Noite Louco Som, o Encontro dos Encontros, quarta edição. Dia dezenove de dezembro, na área de lazer Juca Parreão, em Carolina Maranhão. Noite Louco Som, com F duzentos e sequência, este é Messi Truque, e vários carros convidados com transmissão via rádio, e no comando do line DJ Jetson Maraújo, DJs convidados, participação especial da musa do som automotivo, Lava Garcés, Jeanne Catarina, MC Assis, Frão Brasil, juntamente com a loira do som automotivo, a Fisa, e mais, gravação do quarto DVD, cobertura de luxo, do site Som Automotivo Brasil. E a partir das seis horas da tarde haverá uma super carreata pelas principais ruas da cidade. Mais uma do Tornado Evitos, a Dilson Tornado. Noite Louco Som, é a quarta edição, vai ser na área de lazer, do Juca Parreão, é dezenove de dezembro, todos já estão convidados, em Carolina Maranhão, o evento mais desesperado. Noite Louco Som, o S.M.S. mais desesperado, em Carolina Maranhão, vai parar. F-250, estremece e vai tocar, com seu paredão trocado, botando pra arrepiar, a musa do som automotivo, aqui também vai estar, é a Jeanne Catarina, dando um show de lava cá, no comando dos vocais, arrepiando, a mil, tem o parceiro MC, Assis, Frão Brasil, juntamente com a Rafiza, Loura do Som, automotivo, vem pra noite Louco Som, chega junto eu te convido. Fazendo a geral pirar, mandando as mixagens, tem o top DJ Jatchon e DJs convidados, presença da galera do Estreito e de Balsas, e também de Araguaína, tem presença confirmada, show de iluminação e vários carros convidados, todos conectados, da frequência via rádio, a cobertura do site, som Brasil, automotivo e presença da galera, Extreme Audio System, equipe evolução, no evento mais esperado, e Cezinha, acessórios, também junto e misturado, noite Louco Som de Carolina Maranhão, com o parceiro Adilson, na organização. Isso é, noite Louco Som, quarta edição, Te vejo por lá Noite Louco Som, é a quarta edição, vai ser na área de lazer, do Juca pra Reão, é 19 de dezembro, todos já estão convidados, em Carolina Maranhão, o evento mais esperado. F-250, Extreme S vai tocar, com seu paredão trocado, botando pra arrepiar, a musa do som automotivo, aqui também vai estar, é a Geane Catarina, dando um show de Lava No comando dos vocais, arrepiando a mil, tem o parceiro MC, afins, from Brasil, juntamente com a Rafis, a loira do som automotivo, vem pra noite Louco Som, chega junto eu te convido Fazendo a geral pirar, mandando as mixagens, tem o top DJ Jatchon, e DJs convidados, presença da galera, do estreito e de balsas, e também de Araguaína, tem presença confirmada, show de iluminação e vários carros convidados, todos conectados, na frequência via rádio, com a cobertura do site, som Brasil automotivo, e presença da galera. Extreme Audio System, equipe evolução, no evento mais esperado, e Cezinha acessórios, também junto e misturado, noite louco, som de Carolina Maranhão, com o parceiro Adilson, na organização. Equipes parceiro do Louco Som, equipe evolução, equipe Serzinha acessórios, alto-falantes Extreme, equipe Refrigilo, nosso brother Juan. E aí